A quarta-feira foi de fé e devoção na cidade que recebe o nome do Santo das Causas Justas e Urgentes. Santo Expedito, que tem cerca de 3 mil habitantes, recebeu hoje quase 50 mil pessoas. São histórias de fé que lotam as ruas de Santo Expedito. Devotos de todos os cantos visitam a cidade para prestar homenagens. A Leny viajou mais de 100 quilômetros para antecipar o agradecimento. Aconteceu coisas boas comigo, né? Ainda vai acontecer, vai ser sábado, então eu vim para agradecer a ele mesmo. Já veio antecipar, né? Já vim antecipar. A pequena cidade se enche de fiéis, vira palco de uma grande festa no dia do Santo das Causas Urgentes. Temos a missão de, pela fé, pela palavra de Deus, resgatar os homens que passaram por turbulências, por dificuldades, mas venceram porque tinha Deus no coração. Exemplo de Abraão, de Moisés, dos patriarcas. E agora com Jesus Cristo, os apóstolos e Santo Expedito, que soube entender o projeto de Cristo em sua vida e superou as dificuldades, os limites e conseguiu seu vencedor. Por isso que é o Santo da última hora do hoje. Significado da fé é especial nessa visita. Por todos os lados, orações e depoimentos comoventes, como o da Maria, de 67 anos, que veio de Itaciba. O pedido especial que eu pedi hoje é pela minha filha, minha neta e meu genro, porque vive em conflito, sabe? Então a gente pede muito para ele, para vencer a paz de igual aos três, para viver em paz, que é o mais que elas vão e pede para os filhos, né? Para chegar à igreja, foi preciso encarar essa fila. Problema nenhum para quem percorreu mais de 300 quilômetros. Andréia saiu de terra rica, no Paraná, para agradecer a vinda do filho Davi. Com 27 anos, é diabética e sofria de infertilidade. Quanto tempo você está na fila? Umas duas horas e meia já. Esse esforço, por quê? Porque a minha graça foi alcançada, que foi engravidar do meu filho Davi. Agradecimento. Esse é o sentimento do Romeiro João. Motociclista de Pauliceia fez de Santo Expedito parada obrigatória nas viagens. Deve ao santo todas as graças que recebeu. Sempre fui atendido nos meus pedidos, por isso eu não deixo de agradecer. Todas as vezes que eu tenho oportunidade de vir aqui, mesmo sem ser época de festa dele, mas eu passando por aqui, indo para Prudente, eu passo, sempre passo aqui para agradecer, porque eu sempre consegui um bom resultado com a fé que a gente tem, né? Na festa, a alegria e emoção se espalharam para presentear aquele que move multidões em busca de bênçãos. A cidade é enfeitada de corações cristãos que vieram de longe, a pé, motorizados, a cavalo em comitivas para compor a aguardada cavalgada. Um dia que vale cada sentimento. Agradecer e vou pedir mais ainda, ele vai me ajudar mais ainda. Com fé. Com fé. A programação na cidade vai até domingo, dia 23.